Vários famosos e empresários se reuniram aqui em São Paulo por um único motivo em comum, a solidariedade. É que aconteceu o Jantar Ressoar Solidário 2017. E claro que você vai ficar sabendo de tudo o que aconteceu nesse evento aqui na Hora da Venenosa. Vem comigo! Durante o Jantar, gente, acontece um leilão beneficente e vários artistas, vários famosos, doam alguma coisa para ser leiloado nessa noite. Vou mostrar para vocês alguns dos itens. Essa camisa aqui foi doada pelo Casimiro. Aqui do lado, uma camisa muito especial, doada e autografada pelo Pelé. E olha quem está presente aqui que não podia faltar. Neymar também fez questão de mandar a sua nova camisa do seu novo time, o Paris Saint-Germain. Vamos leiló a Neymar? Ô Pelé, estou na dúvida. Acho que eu quero Neymar. Vou dar meu lance. Muitas pessoas, famosas ou não, mas com o único objetivo de ajudar. E claro que Goiás marcou presença nessa noite tão bonita. Com certeza. É a segunda vez que nós estamos presenciando esse evento. Um evento muito prestigiado, não só pelos atores, pelos diretores da Record, mas a nível nacional, pelas maiores autoridades do Brasil. Então, uma honra muito grande estar aqui pelo Estado de Goiás e pela Polícia Militar do Estado de Goiás. Poder participar de uma noite de solidariedade, poder ajudar muitas crianças. O que você está achando disso? Isso é muito bom, é gratificante. Porque, como diz o Bispo Edil Macedo, quem pensa no próximo, pensa como Deus. Edilson, e Vitória também está aqui acompanhando, né? A Fazine presente nessa noite de solidariedade, poder ajudar várias crianças. Como você está se sentindo? É um prazer muito grande, né? Muito bom estar com vocês aqui. Juliana, como que foi para você poder participar, né? Como está sendo para você poder participar dessa noite tão bonita de solidariedade? Ah, emocionante, né? A Barão Alimentos está sempre à frente. Quando tem um projeto para ajudar o próximo, a gente está sempre junto. Então, para a Barão Alimentos, é um orgulho poder estar aqui. Gostou de alguma peça dessa noite, assim, que você acha que você consegue dar um... arrematar? E aí? A gente vai puxar o preço. E aí? Vamos deixar para a turma não arrematar, mas a gente puxa o preço. Ajuda a subir o preço. A gente ajuda, a gente ajuda. O projeto Nova Canã funciona em Irecê, na Bahia, e desde que foi criado, ajuda muitas famílias a terem uma vida mais digna. Você esteve em Goiânia esses dias? A Hora da Venenosa. Não vou de lá, mas eu vim para São Paulo. E tiveram presentes, de uma forma ou de outra, estavam junto comigo. Olá, a Jaque esteve lá, mandou seu vídeo para a gente, adorei, obrigada. Ai, ela é uma fofinha, Jaque. Adorei conhecer. Aliás, você precisa vir conhecer a loja lá no Flamboyant. Estou precisando ainda, não fui, não tive tempo. Vou buscar um presente que eu quero deixar para você. Eu quero que você escolha meu presente. Está gravado isso, viu? Não, gente, eu sou uma palavra. A palavra é presente, é presente. Está lá guardado para você, é só escolher. Combinado, eu vou lá. Mas vamos falar de solidariedade hoje. Como que está para você participar dessa noite tão bonita? Eu adoro o trabalho do Instituto Ressuar. Esse trabalho de solidariedade vem sendo feito há muitos anos e é um trabalho sério, é um trabalho digno, feito por pessoas de respeito. E a gente sabe que o que acontecer nessa noite aqui vai determinar diretamente um ano inteiro de vida de crianças e adolescentes que precisam dessa ajuda. Por isso que a gente está aqui para poder ajudar mais uma vez. Ano passado tinha um brinco seu aí para a Lança, que se eu não me engano ele foi para a Goiânia. Esse brinco foi para lá em Goiânia. O que será que vai para a Goiânia dessa vez, hein? Ô, terrinha bom, o povo lá é generoso, faz bons lances. O empresário de lá sempre participa junto com a gente. Já olhou alguma peça para leiloar? Para você dar seu lance? Então, eu fiquei sabendo meio por cima das coisas. Eu quero acompanhar o evento para saber realmente o que vai ter. Mas eu soube que vai ter um quadro do Cobra, que é um cara que eu admiro muito. Quem sabe? Quem sabe se o Faro não segurar um pouco a carteira dele, né? Sobra para nós. Eu estou muito feliz daqui hoje, porque eu tenho certeza que a gente vai conseguir atingir nosso objetivo. A gente vai poder, vai conseguir ajudar as crianças, os adolescentes, as famílias. Transformar a vida dessas pessoas é o mínimo que a gente faz. Então, assim, o que eu puder fazer aqui hoje para conseguir mudar um pouquinho a vida das pessoas, transformar para melhor, dar uma oportunidade de vida melhor para essas crianças e adolescentes. Então, eu tenho certeza, assim, que vai ser lindo, vai ser lindo. Eu acho que todos vocês aqui juntos, a gente, nós todos unidos, não tem como a gente não conseguir. A gente vai conseguir. Para você que está sempre lá em Goiás, sempre em Goiânia, procurando alguma história bonita para contar, como que é para você poder fazer o bem nessa noite tão especial? Ah, é muito legal, né? Quantas histórias eu já contei lá do meu Goiás, né? Quanta gente boa, quanta coisa a gente já fez lá. Eu adoro, eu acho que é a minha missão também, não só levar a diversão, a alegria, mas também contar boas histórias, valorizar pessoas que merecem, mostrar essas histórias para o Brasil. Eu acho isso muito importante. Já olhou algum lote para você dar o lance hoje, para ajudar? Eu estou quase vendo a joia que a minha mulher está no pescoço. Ela já gostou de bobear, nem sai do pescoço dela. Olha, você sabe falar o preço? Não, vou saber na hora. Dependendo do preço, eu falo que eu tenho que ir no banheiro. Está aqui, é um encontro gostoso, a gente vê amigos, a gente se reunir e ao mesmo tempo está fazendo um bem, né? Tem tantos lances, tanta coisa bacana para a gente tentar comprar para poder ajudar essas crianças, que é sempre uma briga, um querendo comprar. O que você quer comprar esse ano? Cara, eu não vi ainda as coisas, mas ano passado eu tentei comprar um quadro do Cobra. Esse ano tem de novo? Foi quase, foi quase. Esse ano tem de novo? Pois é, eu vou tentar, né? Tomara que eu consiga. Silvio Cláudio, fala um pouquinho para a gente desse projeto, né? O Ressoar e tantas crianças que o Ressoar cuida com esse apoio da Record TV. Crianças que algumas já deixaram de ser crianças, já se formaram e é muito bom a gente ver que crianças já cresceram e a gente hoje, as novas gerações estão sendo alcançadas. A gente não pode desistir nunca, falava isso agora há pouco. Enquanto houver uma criança, enquanto houver uma pessoa necessitada, a gente tem que pegar um pouco do que a vida nos proporcionou, do que o nosso trabalho nos proporciona e abrir mão em favor de quem está precisando. É muito bonito falar em solidariedade em rede social, é muito bonito consolar as pessoas em rede social, mas é mais do que bonito, é verdadeiro, é amplo a gente poder tirar da gente em prol de quem nós necessita. Eu acho que isso é motivador, é engrandecedor você chegar depois lá no projeto e ver que aquele valor arrecadado se transformou num equipamento para eles poderem usar, num prédio novo para eles poderem ter mais aulas e mais crianças saindo de uma condição de miséria e podendo estudar, ter um futuro. Isso é que nos motiva. É muito gratificante você ver que a solidariedade consegue reunir numa noite de segunda-feira um público tão grande. Mais de 700 pessoas aqui, todas com o mesmo objetivo, que é em prol do próximo. E a gente tem uma satisfação muito grande de que isso aconteça aqui no Instituto Ressoar e a gente cumpre nossa missão, que é justamente conectar pessoas, fazer com que as pessoas se movam em prol do próximo, doando aquilo que é a sua essência, que é a nossa essência, que é servir, que é agregar valor. Então eu acho que é uma alegria muito grande poder contar com essas pessoas que vêm de todo Brasil, inclusive de Goiânia, de Brasília, do Rio Grande do Sul, de Minas, então é muito gratificante mesmo. O sexto Jantar Ressoar Solidário foi um sucesso e para encerrar essa noite maravilhosa, o show que ficou por conta dela, a Paula Fernandes. Por isso, o Ressoar existe, para que essas crianças, antes esquecidas, possam ter mais esperança em suas vidas.